Eu acho que é uma persistência absurda. Eu sou um sujeito muito contaminado com as minhas ideias e muito motivado em fazer, em desenvolver coisas, em quebrar paradigmas e não desisto. Eu não tenho medo de errar. Eu acho que uma das minhas maiores virtudes é não ter medo de errar. E não tendo medo de errar, eu arrisco mais. Mesmo dentro de uma perspectiva responsável, com a cabeça no céu e o pé no chão. Eu nunca perco de perspectiva esse equilíbrio. Mas eu sou ousado, eu sou uma pessoa que realmente não vejo dificuldades. Eu sempre tenho uma visão um pouco poliana da vida. Eu sempre busco achar o lado positivo de uma situação negativa.